Todo mundo aqui usa redes sociais? Sim. E o que mais você costuma fazer na internet? Ah, eu gosto de fazer compras, fazer pesquisas, conversar com amigos. E que tipo de conteúdo você mais gosta de ver na internet? Ah, eu gosto de assistir vídeos, notícias, essas coisas. E você consegue imaginar a vida hoje sem internet? Se alguém consegue, por favor me diga porque eu já tentei, né? Não consigo. Tá vendo? A juventude de hoje tem características muito peculiares. É uma geração conectada, que vive o imediato e fala com imagens. Mas antes que você diga, ah, por que no meu tempo isso, por que os jovens do meu tempo aquilo, deixa eu te mostrar o que essa galera tem feito por aí. Você conhece os clubes de aventureiros e desbravadores? Nesses grupos, crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos desenvolvem atividades que vão desde o âmbito físico até o social e espiritual. Quase 70 mil adventistas na América do Sul hoje estão na igreja por influência desses clubes. O projeto Vida por Vidas leva milhares de jovens todos os anos aos bancos de sangue para doar. Os pequenos grupos também estão cheios de jovens desenvolvendo seus talentos em comunidade. No projeto Geração 148, eles mostram suas habilidades servindo aos outros. Na Missão Caleb, dedicam as férias ao serviço e evangelismo. E no programa Um Ano em Missão, dedicam um ano das suas vidas longe de casa, exclusivamente servindo a causa de Deus. São inúmeros os projetos que mobilizam a juventude adventista. Isso sem contar as iniciativas pessoais de páginas, perfis e canais online que eles usam para pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Cada um de um jeito diferente, mas sabe o que eu vejo em comum em todos eles? Jovens cheios de vontade e disposição de trabalhar para Deus e apressar a vinda de Cristo. É um desejo antigo numa nova geração. Para você ter uma ideia, na faixa etária dos 10 aos 30 anos, são 1 milhão e 200 mil adventistas hoje na América do Sul, o que representa 46% do total de membros. Portanto, é importante que a Igreja seja dinâmica o suficiente para falar a língua de uma geração que está em constante mudança. É por isso que você vê hoje tantas páginas ligadas à Igreja Adventista, tantas mídias, tantos aplicativos, tantos grupos que até então eram incomuns. Não é o Evangelho mudando, é a nova geração inovando a maneira de espalhar o Evangelho. Gente cuidando de gente, usando talentos como ministérios. As novas gerações não são só o futuro da Igreja, são o presente. E que presente! E aí? E aí? E aí?